O objetivo é descentralizar as ações do Poder Judiciário. São demandas que, na maioria dos casos, precisam de agilidade no atendimento e celeridade na resolução das questões. Os defensores procuram auxiliar a população com orientações jurídicas. Esse processo de justiça itinerante, de ir até onde o povo precise, é uma coisa muito importante, uma espécie de revolução democrática da justiça. Entender muito importante para a comunidade. Estamos aqui no Portal da Alegria, fazendo diversos tipos de atendimento. Desde a questão da orientação jurídica, pessoas que muitas vezes nunca tiveram acesso a um advogado, orientação jurídica, e essa parceria com o Ministério Público e a magistratura no sentido de ações consensuais, aquelas ações que não há litígio, aquelas ações menos complexas, em que, mediante uma apreciação nessa jornada, nas semanas resolve. A questão da... se fosse entrar com um processo comum, demoraria muito. A questão da celeridade. Ações de divórcio, ações de ratificação de registros, e, de certa forma, nesse processo de democratização, é a própria de ver que a justiça existe, que a justiça está à disposição da comunidade. Além das ações extrajudiciais, também são promovidos serviços de outras parcerias, como a emissão do título eleitoral, da carteira de identidade, orientações sobre os benefícios do INSS e testes gratuitos de exames de DNA. A jornada da justiça itinerante já funciona há 15 anos no Estado. A população que tem dúvidas sobre a documentação e serviços disponibilizados pode ligar para o telefone 3230 7870. Seu Sebastião resolveu procurar auxílio. Esse serviço é muito importante, assim, para a população que mora muito longe, às vezes fica no bairro, a gente não se desloca para muitos lugares longe, entendeu? E aqui a coisa que a gente faz é mais rápida, é mais fácil, entendeu? Tirar os documentos, fazer algum processo que tem que fazer, é desquite, é identidade. É uma coisa que é muito legal isso aqui. É muito importante para a população do bairro, aqui do Torquato Neto e Porto Alegre. A justiça itinerante acontece mês a mês. A gente sempre está presente, porque estão nessas comunidades, são as mais diversas possíveis, permitindo que a população tenha esse acesso direto, sabendo e ressaltando que, hoje em dia, Terezinha é um mundo. Você vê, basicamente, a questão da distância que é do centro para cá. E a dificuldade, muitas vezes, da gente vir para cá, imagina das pessoas, muitas vezes, sem condições financeiras, a própria questão da dificuldade de transporte para chegar até lá. É uma espécie, como eu disse para vocês, de democratizar a justiça.